Hoje a Lei Maria da Penha completa 9 anos e uma agenda de ações de combate à violência contra a mulher foi lançada. Até o dia 27 de agosto, atividades voltadas às mulheres, como palestras, visitas às casas e atendimento psicológico vão ser realizadas em Manaus. Nós temos os serviços aqui em Manaus organizados, casa-abrigo, apoio emergencial. De acordo com dados da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, houve uma redução nos boletins de ocorrência aqui na capital. De janeiro a junho deste ano, foram computados 4.079 casos. O número ficou um pouco abaixo do ano passado, quando foram registrados 4.773 casos. A Delegacia Especializada do Parque 10 registra mensalmente 700 boletins de ocorrência. Isso é grave, isso mostra que as mulheres estão denunciando mais. Para tentar reverter esses números de violência contra a mulher, os municípios da região metropolitana receberam treinamentos, como o Programa Promotores Legais Populares. Capacitar mulheres em estado de vulnerabilidade com a formação nos aspectos dos direitos que essas mulheres têm. Também vai haver o atendimento itinerante às mulheres vítimas de violência em Manacapuru. O serviço de carona remunerada, que já funciona em várias cidades do país, ainda nem chegou a Manaus e já causa polêmica. Os taxistas são contra e temem prejuízos. Moisés é um dos 4 mil taxistas cadastrados na capital. Ele não gostou da ideia de dividir o espaço com outros motoristas. É um aplicativo que pode qualquer carro particular pegar o cliente, levar e a gente é contra. Em outros estados, houve até confusão no trânsito. Tudo por causa deste aplicativo. Você se cadastra pelo celular e as cobranças das caronas vêm direto no cartão de crédito e o valor é 20% mais barato do que uma corrida comum. Aqui em Manaus, a Câmara Municipal se antecipou para tentar proibir a ferramenta de operar na capital. Não é fácil um aplicativo desse faturar 20% em cada uma das corridas, não ter responsabilidade com o motorista, não ter responsabilidade com o veículo e muito menos com o passageiro. O sindicato dos taxistas é a favor da proposta, que ainda não tem previsão de votação na CMM. Pagamos a SMTU, Detran, IPEM, agora uma outra firma espernótica, que é a questão de quem tem o gás. Então, se você somar isso aí no final do ano, no dia do emplacamento, no meio do emplacamento, isso aí está desembolsando em torno de mil, mil e cem reais. Enquanto que o transporte clandestino, nada paga e só faz tirado do município. Quem utiliza o serviço de táxi atualmente aqui em Manaus, prefere não embarcar nessa carona. Esse aplicativo está trazendo um pessoal que a gente nem sabe muito bem a procedência, talvez a fiscalização seja mais difícil. Eu acho que é um aplicativo que é muito perigoso, né? Porque você vai pegar carona com uma pessoa que você não conhece, né? Você pode estar correndo risco de vida. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo parcialmente nublado ou anublado, mínima de 26 e máxima de 35 graus. Em Borba, Silves e Maués, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado ou anublado, mínima de 22 e máxima de 37 graus. Começou a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos. Falta apenas um ano para Manaus receber as partidas de futebol. Mas pouco deve ser feito na infraestrutura da cidade. Manaus mais uma vez na rota das grandes competições. A cidade vai receber seis partidas do torneio de futebol. Mas há apenas um ano do início das Olimpíadas, o governo ainda não definiu o valor que será gasto. Ainda não há número de investimentos, mas como eu estou dizendo aí em todas as entrevistas, o gasto, o investimento com relação à organização, Manaus não vai ter mais problema de infraestrutura. Mas quanto à infraestrutura da cidade, pouco deve ser feito. No transporte coletivo serão incluídas apenas linhas especiais de ônibus para as áreas das partidas. O investimento da prefeitura pode chegar a 10 milhões de reais. A parte de trânsito também temos já o plano operacional, que foi o plano de mobilidade, que já foi enviado ao Comitê Olímpico. Toda a parte de limpeza pública já está sendo também revisada. Na manhã desta sexta-feira, a vice-presidente do Comitê Internacional e o gerente-geral do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos visitaram a Arena da Amazônia para conhecer o local. Ela gostou muito, ela não tinha ideia, a imagem que ela tinha era realmente de uma floresta. Então ela chegou aqui e encontrou uma cidade muito desenvolvida, com todas as instalações e todas as facilidades. E Manaus, como sede do futebol das Olimpíadas, dividiu opinião nas ruas da capital. Por mim, eu acho bom o jogo aqui. Ao invés de estar trazendo essa Olimpíada para cá, eu acho que a gente deveria estar preocupado mais nessas duas partes aí, saúde e segurança. O jogo aqui vai trazer muito turista. Esse estádio lá está desativado e com uma festa dessa, o povo vem de todos os cantos do Brasil e do mundo. O Jornal em Tempo desta sexta-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo final de semana. Para você, a gente se vê segunda-feira, mas amanhã tem Jornal em Tempo, seis e quinze. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho